Boa tarde, até preciso... nosso amigo mútuo me enviou Nessa primeira vez que fiz a missão, eu achei que o cara ia pegar meu item e nunca devolver aí eu coloquei um monte de item merda para entregar para ele, aí eu cheguei lá e ia precisar dos itens para fazer a missão depois e me fodi Sabe o que também não parece real? Eu pelado, aí Sim, Malborn está pronto O que significa que você precisa olhar a parte e não ser armado com os olhos Aqui, coloque isso, quando você está pronto, eu vou guardar o resto de sua vida Você só vai ter o que o Malborn está em casa para você, mais o que você pode pegar dentro Peço perdão Vamos equipar aqui a roupinha, fine, party, 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 tudo bonito É assim que você quer que eu fique? Posso meter um topete? Você deve passar por um convidado, pelo menos até que você abriu a boca Pronto para guardar a carruagem para a Embaixada? Eu vou cuidar dos cavalos, dos coelhos e dos coelhos... Eu acho que isso deve ter que fazer Você deve passar por um convidado, pelo menos até que você abriu a boca Pronto para guardar a carruagem para a Embaixada? Pronto para pegar a carruagem para a Embaixada? Estou pronto Não se preocupe, todos vão te esperar quando vier Não se preocupe, só se preocupe de sair daqui vivo com a informação que precisamos Boa sorte Boa sorte Boa sorte Vamos lá Vamos lá Boa sorte Boa sorte Boa sorte Ah... Muito bom, estou entrando Aqui está Essa parte é legal, você tem que distrair as pessoas da festa, tem um jeito de distrair bem sinistros Meu nome é Zang, prazer em te conhecer Ah, sim, eu lembro seu nome da lista de festa Por favor, me diga mais sobre você O que te leva a esse... A Skyrim? O que é isso, Malvore? É apenas que nós... Não importa como... Eu tenho a sua permissão para... Até quando toda outra árvore... É claro, eu te disse antes, não me preocupar com tanta desculpa Obrigado, pode deixar, eu não gosto muito de festa, mas... Vou tentar O que eu posso dar para você? Sim, o que você precisa? Estou pronto Claro, vamos ver se temos outra botão Agora, aqui é um cara que eu não esperava de ver Eu estou pronto Vê se tem outra que eu não fiz ainda Preciso da sua ajuda em algo Preciso que você cause uma cena Pegue toda a atenção das pessoas por alguns minutos Essa eu não fiz ainda Essa eu não fiz ainda Então tem muitos mais jeitos Vamos ver o que ela vai fazer Vamos ver o que ela vai fazer Não tem problema para você, feliz fã Aqui, eu vejo ela na sua cara As negras ficam atrás de seus olhos Desculpe, desculpe de mim Você disse que os negras? Onde? Eu odeio os negros Eles vão sair daqui e não tem mais Desculpe o que você faz Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe, desculpe de Skyrim Razzle, e você promete se comportar Esta vez Desculpe ele, ele está desculpe Eu protesto Isso é insulto para a dignidade de minha pessoa Esta vez eu estou completamente inocente Desculpe Desculpe, toda essa dificuldade sobre mim Eu acho que eu estava confusada Não há nada Vamos lá, vamos lá Antes de alguém nos ver Isso é absolutamente não verdade Ah, isso é... Sim, claro O que? Eu não entendo como todos Todos... Ai, ai, ai Ai ai... Ai ai ai... Buu! Agora eu estou armado e perigoso Se você for mago nessa missão aqui é fácil você esquecer de dar equipamento para o cara Ela acha que vai dar tudo certo, no máximo eu vou morrer Tem bastante gente que tem, acho que minha companhia está aqui fora Eu acho que ela está aqui fora, mas é perigoso Você não tem que matar todo mundo que está aqui, você só pode chegar aqui, aí você vem para cá e entra aqui Aí você não tem que matar 57 guardas, tal, mano O que você acha avançando mais nessa missão? Sei lá, bicho Não lembra das coisas dessa missão não O bom que o Storm ficou preso ali A ideia de destruição, chave de interrogação, chamas ilusórias, é uma imagem interessante A investigação de um dragão no estado atual Primeiro emissário da Halloween, previmos um avanço em nossos esforços para descobrir mais sobre o grupo ou sobre o poder que está por trás do fenômeno da ressurreição dos dragões O informante identificou uma possível testemunha, quem devemos trazer para a embaixada, para o interrogatório completo O sujeito é obstinado, mas tudo indica que ele tem a informação que procuramos Eu autorizei uma apreensão imediata Não espero que seja necessário mais do que isso, a menos que você ache que precisamos ser mais incisivos Eu sei que você gostaria de estar presente para a pergunta, afinal Eu informarei imediatamente quando o sujeito estiver totalmente disposto a colaborar Em dois dias falará tudo o que sabe Enquanto isso, se quiser supervisionar a nossa técnica, sua experiência será bem-vinda Como sempre Para sua conveniência, coloquei o prisioneiro na cela mais próxima às escadarias do seu escritório A Delfine A Delfine é um alvo de prioridade alta durante a Primeira Guerra Ela era um alvo de grande prioridade na Primeira Guerra Para ambos, coisas operacionais e políticas Ela estava diretamente envolvida nas operações que mais danificavam E eram feitas pelos plaidys em cima do Dominion, que é o grupo dos Elfos Ela foi identificada e relatada para um purge Uma ótima matança inicial Mas a minha má sorte em Sirodil Mas a minha má sorte em Sirodil foi relembrada assim que as hostilidades em Sirodil romperam Durante a guerra, ela se esquivou de três tentativas de a gente pegar a vida dela Em um caso, matando todo um grupo de assassinos Desde então, nós apenas temos evidência dos seus movimentos Elas provou estar extremamente alerta e em vigilância Ela sempre considera que está sob perigo E nenhum movimento em cima dela deve ser feito sem cautela Tá, 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 tá Do Ulfric O Ulfric acabou de vir nossa atenção na Primeira Guerra contra o Império Quando ele foi tomado como prisioneiro durante a guerra A campanha para o Torre do Ouro Branco Sob interrogação, nós aprendemos o seu valor potencial Filho do Jarl de Windhelm Ele foi designado como... Ele foi designado como objeto para o interrogador Agora visto... Agora quem é... Eita, pô Ele foi visto como objeto para o interrogador Quem é agora a emissária Halloween Ele foi feito para acreditar... 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 Ele foi feito para acreditar que a informação O objetivo com ele era crucial para a captura da cidade imperial A cidade em fato caiu antes que ele tivesse quebrado Então permitimos que ele escapasse Depois da guerra contatamos... Um contato foi feito... Nós provamos que ele era valioso como um objeto para a gente Então a chamada Markarth e seu incidente era particularmente valioso Pelo ponto de vista estratégico de Skyrim Embora tenha resultado em Ulfric se tornando um general Incooperativo de contato direto Tá Então basicamente Ulfric era para ser uma marionete dele Só que depois que ele ficou... Poderoso Ele falou... Não, cansei dessa merda... Agora eu sou sozinho Ezberner é um dos mestres de conhecimento dos Blades E prioridade na primeira guerra contra o Império Ele não era um agente de campo Mas agora acreditado em estar atrás de alguma das operações mais danificadas Que mais danificou Feita pelos Blades durante as pré-guerras anos atrás Incluindo o acidente de Falineste E a brecha da prisão do Rio Azul Seu arquivo permanece dormente por muitos anos Um erro inexplicável da parte dos meus predecessores Que agora são chamados para Alinor para punição E reeducação E um conhecimento errôneo Que era para impor uma ameaça por sua idade avançada E falta de experiência em campo Só um lembrete para todos Que nenhum agente dos Blades deve ser considerado uma prioridade baixa por qualquer razão Todos eles têm que encontrar a justiça em cima deles As notas operacionais As notas operacionais estão cagando Eu não estou aqui para torturá-lo O que? Quem... O que... O que você quer? Não tem várias explicações Vamos sair daqui Sim... Claro... Ok... Vamos lá... Aqui... Que susto... Agora... O Thalmor vai me cumprir pela resta da minha vida Eu espero que isso tenha valido Mas tem que sair da porta Porque você bugou tudo aí Malborn, você bugou tudo de uma forma, meu querido Pariu, velho Fale com o Delphine, e você, meu querido? Nada, mano, tamo aí Saiu vivo, pelo menos Só se comenta se está seguro na minha sala Perdeu o watch Os Thalmers não sabem nada sobre os agagões Sim, eu tenho certeza Eles estão procurando por alguém chamado Esbern Esbern? Ele está vivo? Ele está vivo? Ele está vivo, velho Ficou que o Thalmor estaria no caminho Se eles estavam tentando descobrir o que está acontecendo com os dragões O que Thalmor queria com o Esbern? Você quer dizer, além de querer matar todos os dragões que eles podem colocar suas mãos? Esbern foi um dos archivistas dos dragões dos dragões O que é isso? Ele está vivo Ele está vivo Depois eu corto isso de novo, não tem problema não O que aconteceu? Olha isso. Eu deveria saber que era apenas um tempo antes de nos encontrar. Isso é o preço que pagamos para recrutarmos aberto. Nós precisamos subir nossas defensas. Não, exatamente. O zampiros está procurando uma mulher presa em Jynhollow. A mulher... Acabada nisso? Isso não faz sentido. Quem é ela? Mais importante... Onde é ela? Estou esperando para ouvir o que isso significa. Eles também têm um manuscrito antigo. Tive sorte de escapar com vida. O vampiro tem o estético que eu precisava. Temos que fazer alguma coisa. Eu que sou velho. Você vai precisar de ajuda. Se eles são altos para nos atacar aqui, isso pode ser maior do que eu pensava. Eu tenho bons homens aqui. Mas... Tem pessoas que eu conheço e trabalho com há anos. Nós precisamos de suas habilidades. E suas talentos. Se nós vamos sobreviver isso. Se você puder encontrar eles. Nós poderíamos ter uma chance. Mas a gente pode encontrar. Você é o ponto, não é? Eu gosto disso. Não como aqueles fãs na ordem. Nós deveríamos manter isso pequeno. Tem muitas pessoas e nós vamos ter uma atenção para nós mesmos. Eu acho que nós queremos Serene Gerard. A garota de Breton, que é inteligente e boa com a tinkeração. A fascinação com o Dwemer. As armas em particular. A última vez que eu conheço, ela estava fora da região. Convindo que ela estava a encontrar o maior dwarf em ruínas. Talvez precisar de um pouco de convivência. Mas ela deveria. Você também quer encontrar Gunmar. A grande garota de um nord. Ele ama os vampiros quase assim como eu. Ele chegou em sua cabeça anos atrás que sua experiência com animais pode ajudar. Trolls em particular, do que eu ouço. A última vez que eu conheço, ele estava fora do Skyrim. Ele estava fora do Skyrim para mais espíritos. Traga os dois de eles aqui. E nós podemos começarmos a fazer um plano. Ok. E aí cara, está trabalhando muito aí, né? Vai uma gelada? Opa! Opa! Precisa aprender o grito usado para derrotar Alduin. Opa! 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 Os Blades, claro. Eles especializam em meditar em coisas que não entendem. Sua arrogação e arrogação não conhecem. Eles sempre tentaram tornar o Dragonborn. Do caminho da sabedoria. Você não aprendeu nada de nós? Você seria apenas uma ferramenta nas mãos das Blades? Para ser usado por seus próprios? Os Blades estão ajudando. Eu sou um fantástico deles... Os Blades também querem derrotar Alduin. Você não quer? O que eu quero é irrelevante. O que eu quero é irrelevante. Esse chão foi usado uma vez antes, não é? E aqui estamos de novo. Então você não vai me ajudar? Não, não não tudo. Não até você voltar ao caminho da sabedoria. O principal que está em seus braços. A tua voz não me esquece. Os caros estão no meio. A tua voz não me esquece. A tua voz não me esquece. A tua voz não me esquece. Tomou bronca. Então você pode me ensinar esse grito? Não, eu não posso te ensinar porque eu não sei Pensei que você conhecia todas as palavras de poder Mas não Dragonrend, o conhecimento daquele grito foi perdido no tempo que a história começou Talvez apenas seus criatórios sabiam, mas eu não sou o que falar com você Seu grito está perdido como eu derrotarei Alduin? Apenas o Partonax, o mestre da nossa ordem, pode responder a essa pergunta, se ele so escolhe Então eu preciso falar com o Partonax Por que eu não conheci o Partonax? Como eu consigo chegar até o topo da montanha para ver ele? Apenas aqueles com a voz forte podem encontrar o caminho, eu iria te ensinar um grito para abrir o caminho até Partonax Estou realmente orgulhoso da armadura dele Ah, é normal acontecer O caminho para o Partonax está através desta porta Eu vou te mostrar como abrir o caminho Mostra, então Mostra o que tem então Lock 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 Vá Vá Cor Cor Lock Cor 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 Pode deixar Cor 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 Bom, então eu vou lá né Beleza É só se tiver esse modo de sobrevivência, tá tranquilo Beleza, pode deixar, tô indo lá hein Posso? É, tô indo É, limpar os céus Só que eu queria ter esse shout na vida real Ahn Loc Vacuum Garganta do mundo Foi isso que ela disse Estrume quer dizer da outra coisa, da onde eu venho, mas ok Eu não esperava que você fosse um dragão Eu preciso aprender o grito da ruína do Gargão, você pode me ensinar? Hum Hum Drem Patience Há formalidades que devem ser observadas Sim Sim Eu também ataquei ele pra caramba a primeira vez Na tradição antiga, o mais velho fala primeiro Escuta meu Thun, sinta nos seus ossos Entenda-o Entenda-o se você é o do Vaquim Pode deixar aqui, manda a braba aí O cara precisava desse... A palavra te chama A palavra te chama Vai à tela Precisava fazer esse show todo Não é só colocar a palavra na tela ali Caralho, que showzinho Um presente do Vaquim E eu... Entendo fogo como os dragões entendem E aí? Agora me mostra o que você pode fazer Me... Me cumprimente não como um mortal, mas como um dragão Cadê? Sopro de fogo Uma bosta né? Desculpa Ah sim! O sangue do dragão corre forte em você Faz tempo desde que eu tive um prazer De conversar com um da minha espécie Oxi, vai embora mesmo? Foda-se Foda-se Cagou pra mim né? Eu não esperava Proda Você não vai vir a toda essa Para o Tim Vak Com um velho Dova Não Você procura sua arma contra Alduin Você conhece um velho do dragão ou não? Ahn... Você conhece o velho do dragão ou não? Meu filho Então como eu aprendo isso? Então como eu aprendo isso? Ahn... Tem que deter a Alduin Tem que deter a Alduin Ahn... 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 Eu não acredito em destino Mas vou parar Alduin Ahn... Você acabou de falar que foi outro seu destino Meu querido Desmort Mahus É... 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 Visionário... Vai tirando E o mais próximo E o mais próximo De todos Mas você tem Indulgado minha Precisa de falar Demorou hein? Parecendo em AD mano Trinta minutos conversando Cinco de aula Você sabe porque Eu moro aqui Na pique da Mornáven O que você chama Throat do mundo? Você disse que ia responder a minha pergunta. Drem, paciência, eu vou responder. Meu caminho. Esta é a montanha mais sagrada em Skyrim. Sokravak Strumar, a grande montanha do mundo. Aqui, os antigos antigos, os primeiros mestres mortais da voz, trouxeram Alduin para a batalha e o derrotaram. Usando o grito, o reino é o dragão, certo? Hum, sim e não. Vignuz Nikaron. Alduin não foi realmente derrotado. Se ele fosse, você não estaria aqui hoje, procurando... derrotá-lo. ...a meia. Os antigos daquele dia usavam o dragão do dragão de sangra para despedirar Alduin. Mas isso não foi suficiente. Ox mulag e o salário. Foi o Kel, o Elder Scroll, eles o usaram para o derrotá-lo nas correntes do tempo. Não intencionalmente. Algumas esperam que ele iria para sempre, para sempre perdido. Eu conheço melhor. Tidbo Amatif. Time flui para sempre. Um dia, ele iria. É por isso que eu vivi aqui. Por milhares de anos mortais, eu esperava. Eu conheço onde ele iria. Mas não quando. Em que tudo isso vai me ajudar? Tidbo Amatif. 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 Os farpas iriam se preocupar de tampar com essas coisas. Para onde encontrar, essas blasfemias sempre foram as vendas dos mages de Winter. Eles podem te dizer algo sobre o escrow que você procura. Eu já tinha chutado que eu ia achar o negócio lá, mas eu tenho que falar com o NPC para ter certeza que é lá. E aí meu querido, tudo bem? Vamos brincar de basquete? Pega! Aí galera, não sei o que aconteceu aqui não, mas caiu todos os livros da biblioteca. Ainda bem que eu não vou ter que arrumar isso aí, mano. Desculpa, talvez eu tenha danificado alguns, cara. Não foi minha atenção, eu juro. Pera aí, vou arrumar. Vou arrumar para você. Acho que agora está show. Ficou melhor agora? O que você acha? Você não acha que ficou bom não minha arrumação, velho? Olha ali na frente, o que você acha? Vê agora. Você tem lixo pra caramba, seu biblioteca aqui, parceiro? Você está no Arcanium, no qual eu estou em... eu sou o dono. Se você acompanha meu Arcanium, eu tirei te rasgar no meio por Atronachis Bravos. Agora, você precisa de ajuda? Talvez eu tenha zoado um pouquinho essas coisas aí, cara. Estava procurando por um manuscrito antigo. E o que você planeja fazer com ele? Você nem sabe o que você está perguntando? Ou você é apenas um garoto de recado? Claro que sim. Você tem algum aqui? Você acha que, mesmo se eu tivesse um aqui, eu deixaria você vê-lo? Ele estaria colocado sob a segurança maior. O maior lixo do mundo não estaria capaz de colocar um dedo nela. Eu preciso encontrar um. Me disseram que você podia ajudar. Eu não sei quem te disse, mas eu vou fazer o que eu posso. O que nós temos são muitos livros. Eu trarei tudo que eu tenho deles, mas não é muito. Então não aumente suas esperanças. É quase tudo mentira. Criado com rumores e conjecturas. Tá bom. Pega lá. Tranquilo, cara. Isso é muito divertido de fazer. Eu adorei. É muito divertido de fazer isso aqui. Aqui você vai. Prova de não despegar nada. Efeitos dos manuscritos antigos. Vocês querem que eu leia isso? Só para saber. Vocês querem que eu leia? Você acha que é importante ler esses livros? Eu posso ler. Ok. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Amplamente conhecido entre os estudiosos e magos, a leitura dos manuscritos antigos apresenta certo perigo. Os mecanismos de seus efeitos foram até o momento desconhecidos. Teorias de conhecimento oculto e retribuições divinas foram assuntos de especulações e pequenas investigações. Eu, Justinius Polunius, comprometi a documentar todas as doenças causadas pelos manuscritos antigos em seus leitores. Entretanto, uma teoria de como ela se manifesta continua a me eludir e permanece como assunto para um futuro estudo. Agrupei os efeitos em 4, visto que esses dependem amplamente da mente do leitor. Se não estiver claro, espero que alguma dicotomia adequada os torne simples. Primeiro grupo, os ingênuos. Para aqueles que não aprenderam sobre história ou natureza dos manuscritos antigos, os manuscritos por si só são efetivamente inertes. Nenhuma profecia pode ser compreendida sem conhecimento prévio. Enquanto os manuscritos não darão conhecimento aos desinformados, estes não afligirão os mesmos de algum modo diverso. Visualmente, os manuscritos parecerão um punhado de letras e símbolos estranhos. Aqueles dos quais conhecem pouco da astronomia afirmam visualizar algumas constelações conhecidas. Mas tal conjuntura é impossível de investigar uma vez que a natureza deste estudo necessita de assuntos não aprendidos. Segundo grupo, os intelectuais sem defesas. São os deste segundo grupo que percebem os grandes perigos de tentar ler o manuscrito. Esses sujeitos conhecem a natureza dos manuscritos antigos e possuem conhecimento suficiente para ler o que está escrito. Eles não têm, no entanto, disciplina adequada para evitar o efeito de abalo da mente ao ver o infinito. Essas infelizes almas são atingidas instantaneamente de maneira irrevogável e tornam-se cegas. Este é o preço que eles pagam. Convém afirmar, no entanto, que com a cegueira vem um conhecimento oculto, futuro ou passado. Depende do indivíduo em questão, mas com certeza este conhecimento para esses é adquirido. Terceiro grupo, os treinados na meditação. Solitários em Tanriel, ao que parece, somente o culto do ancestral Moff desenvolveu disciplina adequada para proteger a mente dos efeitos do manuscrito. Seus aprendidos devem ser submetidos a treinamentos mentais rigorosos, passando uma década ou mais no mosteiro, antes que sejam autorizados a ler os manuscritos antigos. Os monges afirmam que é para o próprio bem dos iniciados, uma vez que eles compreendem e testemunharam os efeitos daqueles que não possuem uma mente forte o bastante. Afirmo que esse grupo recebe também a cegueira, entretanto de uma maneira bem menor que os outros. Sua visão embaça um pouco, mas ainda assim mantém forma, cor, precisão suficiente e são ainda capazes de ler textos mundanos. O conhecimento adquirido por meio dos manuscritos é difícil de explicação e exige várias meditações e reflexões para apreciar e expressar o que se viu. Quarto grupo. Os conhecedores iluminados... não, os conhecedores iluminados. A grande diferença entre esse grupo e o anterior é que exige um limite que apenas os monges da Ancestral Moth que pertence a esse grupo ultrapassaram. Através das leituras do manuscrito, esses monges ficaram cada vez mais cegos, entretanto receberam cada vez mais conhecimentos detalhados. Enquanto eles fazem vigílias refletindo sobre as revelações adquiridas, é adquirida uma força mental maior. Existe um dia chamado do dia da penúltima leitura, o qual o conhecimento dos manuscritos antigos mostra que a próxima leitura será a última. Para cada monge, a penúltima leitura não possui tempo certo para acontecer. Trabalhos preliminares foram realizados tentando predizer a ocorrência da cegueira de cada monge. No entanto, todos os que chegam a esses últimos estágios, a cegueira está de tal forma avançada que impede esse estudo. Alguns especulam alguns tipos de coisas, como os sentidos do indivíduo influenciarem a ocorrência. No entanto, deixarei essa questão aos filósofos. De modo a preparar-se para a leitura final, o monge afasta-se em retiro, buscando reflexão sobre uma vida inteira de revelações e de modo a preparar sua mente para o que está por vir. Após a leitura final, ele torna-se então cego. Tão cego quanto os do segundo grupo, que buscaram cegamente o conhecimento. O iluminado, no entanto, mantém o entendimento adquirido ao longo da vida e possui uma visão maior do que lhe foi revelado. Espero que este documento seja útil para aqueles que desejam aprofundar-se na compreensão dos manuscritos antigos. Os sacerdotes de Moff mantêm certa distância sobre o assunto quando questionados, uma vez que eles veem a debilitação visual gradual que acompanha a leitura dos manuscritos com um orgulho, que sirve de ponto de partida para aqueles que desejam tal estudo. Digitado por Austius Metin, dia 4 da última semeadura no ano de 126 da Segunda Era. Ok, foi um... Reflexões sobre os manuscritos antigos, por Septimus Signus. Imagine-se vivendo debaixo das ondas com a bênção de uma visão forte e de excelente tecido. Com o tecido sobre suas guelras, você irá poder respirar e beber de suas urdiduras e tramas. Ainda que as fibras da matéria vegetal tingam sua alma, o miserável Plankton poluirá o tecido até que cheire muito mal com a profecia. Esta é uma forma com que os manuscritos vieram a existir. No entanto, somos o mar ou as vias respiratórias, ou o tecido. Ou somos a própria respiração. Podemos fluir pelos manuscritos assim como por eles flui o conhecimento. Como se fôssemos a água ou somos o charco imundo que se ajunta na orla. Imagine novamente, mas dessa vez algo diferente. Um pássaro levado pelo vento sobe por causa de uma rajada e por causa de uma pedra. Entretanto, a pedra pode vir de cima se o pássaro estiver de ponta cabeça. De onde então vem a rajada de vento? E de qual direção? Terão os deuses a enviado? Ou terá o pássaro decretado a presença delas, tomando a decisão com a própria mente? O panorama completo dos manuscritos causa tamanha mudança em nossas mentes, que posições relativas se tornam absolutas. Peço a você que imagine novamente. Desta vez você está abaixo do solo. Você é uma pequena semente de carvalho plantada por uma elfa. Uma donzela da floresta bem intencionada para seu próprio deleite. Você deseja crescer, mas tem medo do que pode se tornar. Assim, você repele a água, a terra e o sol para permanecer em seu buraco. Porém, é através deste mesmo repelir que você se torna uma árvore, apesar de seus esforços. Como foi que isso aconteceu? Sei lá. A semente é uma espécie de ovo de árvore neste exemplo, e o conhecimento é a água e o sol. Somos a galinha dentro do ovo, mas também somos a terra. O conhecimento dos manuscritos é o que nos empurramos de volta para termos uma visão completa de nós mesmos. Imagine pela última vez, antes que sua mente se feche por causa do encontro com o pleno conhecimento. Você é uma chama, queimando com um brilho azul em um extenso vazio. Depois de um tempo, vê seus irmãos e irmãs. Chamas que queimam à distância e ao seu lado. Um mar de pontos, uma constelação de memórias. Cada chama arde com um brilho e depois se esvai. Então mais duas tomam seu lugar, mas não para sempre. Afim de que o vazio não se enche com a luz enfadonha que absorve o conhecimento. Cada uma de nossas mentes é, na verdade, o vazio. O que aprendemos nos manuscritos são os pontos, as chamas. Sem suas luzes penetrantes, minha consciência seria a vastidão vazia. Desconhecedora de seu vazio, assim como o vazio não conhece a si mesmo. Mas as chamas são perigosas, devem ser bem tratadas e cuidadas. Trazidas a si mesmas e depois espalhadas entre seus irmãos. Esse livro de reflexões é incompreensível. Ah, esse é o trabalho do Septimus Zygnus. Ele é o mestre do mundo da natureza dos Escróleiros. Mas, bem, ele foi embora por um longo tempo. Muito longo. Algum lugar ao norte, nos campos de gelo. Ele disse que encontrou um artefato anão antigo. Mas bem, isso foi anos atrás. Não escutei dele desde então. Ah, eu lembro desse cara. Olá rapaz. Eu ouvi dizer que você sabe sobre o manuscrito antigo. Eu sei. Eu sei. Então, onde está o manuscrito? Aqui. Bem, aqui, como nesse avião. Mondas. Tamrio. Dentro. Relativamente falando. Ha, ha, ha. Na escala cosmológica, é muito perto do caso. Você pode me ajudar a pegar o manuscrito antigo ou não? O que você quer? Ele está doidão já. Onde é esse Blackreach? Esse lugar é o pior lugar do mundo. Como posso entrar? Onde é o que você quer? Mas... Onde é o Mazzarco e o seu domínio. Os imaginos lá vão ler o scroll e colocar a história sobre o cue. Confia, Septimus. Ele sabe que você pode saber.